Oiê, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais uma resenha investigativa no canal. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece daquele nosso esquema de puro amor, pura amizade sincera, que é quando você dá play no vídeo e já clica no gostei, então vai largando seu dedo aí nesse like que eu quero saber se vocês gostam de resenha aqui no canal. Bom, hoje eu vou falar pra vocês sobre o sumo natural de babosa da Soft Hair. É um produto que eu recebi já faz um mês, mais ou menos. E quando eu postei ele no vídeo de recebidas, mas foi um barulho, minha gente, todo mundo querendo saber desse produto. Confesso pra vocês que eu também fiquei muito curiosa pra testar, porque realmente é um produto bem diferente aí do que a gente já tem no mercado. Bom, esse produto nada mais é do que uma polpa da Loivera da Babosa. E ele tem uma consistência bem molinha, com um tom meio leitoso assim, meio verdinho. E lembra muito quando você raspa aquele gel das folhas de babosa e bate ele num mixer ou mistura ele mesmo ali pra dissolver aquelas pelotinhas de gel. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a fragrância. A fragrância dele é muito gostosa. É uma fragrância frutal, bem... Ah, é aquela fragrância frutal docinha e azedinha ao mesmo tempo? É essa fragrância. Esse produto vem numa embalagem de 220ml, a embalagem é de vidro e a tampinha é de metal. É tipo aqueles potes de supermercado, tipo de palmito, de azeitona, parece um potinho desse. A Soft Hair sempre coloca os produtos nesse tipo de embalagem. Bom, é um produto vegano, totalmente liberado. Liberado pras rotinas low e no pool, não contém petrolatos e não contém silicones insolúveis. O que contém na composição? Vamos ver. O primeiro ingrediente aqui da composição é água. O segundo ingrediente é Guar-Hidroxipropil-Trimonium-Cloride. Gente, esse ingrediente é pra dar emoliência e pra condicionar o cabelo. É um ingrediente, um componente de origem vegetal que serve realmente pra condicionar. É um agente condicionante do produto. E depois já vem Aloe Barbanensis Lea Leaf Extract. Gente, eu sou péssima pra falar de composição, pra pronunciar composição. Mas em terceiro lugar, então, vem aí a polpa, o extrato da babosa, da aloe vera. Esse produto, ele não tem mais nenhum tipo de agente de tratamento, mas ele tem seis tipos de parabéns. E aí, eu fico pensando em quem é alérgico a parabeno, porque eu já falei em alguns outros vídeos aqui. Foi feito um estudo bem aprofundado sobre parabenos em cosméticos, em produtos de cabelo. E o parabeno tem uma polêmica em volta dele, porque dizem que é cancerígeno. Tem uma pesquisa que eu li, que eu procurei saber, dos Estados Unidos. Eles fizeram uma pesquisa e viram que muitas mulheres que têm câncer de mama utilizaram produtos que continham parabeno. Enfim, mas é uma pesquisa que ela não chegou em uma conclusão exata. Então, a conclusão que eles chegaram é que o parabeno, parabenos em grandes quantidades, quantidades assim exorbitantes, ele pode sim ser cancerígeno. Mas, quando ele é colocado em produtos de beleza, é numa concentração muito pequena pra se relacionar com algum tipo de canto. Essa questão dessas polêmicas, eu deixo por conta de vocês, por conta e risco de vocês aí, eu acho que não tá nas minhas mãos falar pra você não use produtos com parabeno, porque realmente as pesquisas, elas não são conclusivas de que o parabeno causa câncer. Muitas pessoas têm alergia a parabenos. Então, se você tem alergia a parabenos, esse produto contém parabenos. Na verdade, seis tipos de parabeno. E bom, é mais ou menos isso. Aí os outros ingredientes são mesmo pra fragrância, pra estabilizar o produto, enfim, esse tipo de coisa. O agente de tratamento desse produto, o único agente de tratamento, é realmente o extrato de babosa. O que que esse produto promete, afinal de contas? Ele promete hidratação intensa, já na embalagem aqui, na capinha dele, a gente vê que é hidratação intensa. Fala também que é uma rica fonte de hidratação para os fios, por possuir muita água e minerais, além de auxiliar na produção de colágeno, tornando o fio mais forte, saudável e menos quebradiço. Ou seja, promete fortalecer, tornar menos quebradiço o fio, que são coisas, benefícios da babosa em si, né? Que é o único tratamento realmente desse produto. E aí, gente, eu testei ele de três formas diferentes, tá? Aqui na embalagem diz que ele realmente é um produto pra misturinhas. Então eu testei conforme a marca indicou, testei com máscara de hidratação, com máscara de nutrição e com máscara de reconstrução. A marca indica que você utilize com esse produto aqui, que é uma manteiga de babosa e oliva. É um creme de tratamento intensivo. Eu utilizei esses dois hoje, mas eu testei ele também, o sumo da babosa, com outros produtos que não fossem da mesma marca. Eu testei ele, então, com creme de hidratação e com creme de nutrição. Eu achei que o efeito é bem parecido com o efeito que dá quando você faz uma receitinha de babosa caseira. Dá brilho no cabelo, dá emoliência, o cabelo fica muito mais macio. Realmente é um produto muito hidratante. hidratante. Daí eu falei, putz, tem que fazer uma reconstrução, né? Tava no dia de eu fazer uma reconstrução no meu cronograma capilar. Então, eu decidi misturar, fazer a misturinha com o sumo da babosa em minha máscara de reconstrução. A minha máscara de reconstrução, ela é bem potente. E aí, ela tende a dar aquele efeito de reconstrução mesmo, do cabelo não ficar tão macio, ficar mais rígido, porque a reconstrução normalmente traz isso pro cabelo. Não é um tratamento que vai te dar maciez, nem nada do tipo. Não é o intuito de uma reconstrução. E aí, eu pensei justamente misturar na minha máscara de reconstrução pra trazer um pouco dessa coisa da hidratação. Pra dar um pouco mais de emoliência, pra dar maciez. E não funcionou. Ela não funcionou com uma máscara de reconstrução. Parece, assim, que eu usei a máscara de reconstrução pura. Não fez diferença nenhuma. Mas, quando eu usei esses dois produtos aqui, juntos, eu gostei bastante. Eu achei que ela realmente dá aquele mesmo efeito da receitinha caseira, que é você tirar o gel da babosa, com a vantagem de não deixar aquele pozinho branco que às vezes fica quando você utiliza a babosa in natura no seu cabelo. Agora, uma coisa que eu quero falar pra vocês, é que, assim, é muito questionável esse negócio das marcas trazerem produtos, né, que a gente já usa em receitinhas caseiras, querem industrializar esse tipo de coisa. Mas, colocar tantos conservantes, tantos parabenos, sabe? Eu não sei se faz sentido ter um produto desse. Porque é o seguinte, se você compra uma babosa, você vai ter que cuidar dela, você vai ter que deixar ela crescer, enfim, tem todo aquele trabalho de você extrair o gel dela. Dá um trabalhinho. E aí, lança um produto que já tá aqui prontinho pra uso. Então, tem essa vantagem, que ele tá pronto pra uso, não vai fazer bagunça, não vai te dar aquele pozinho branco no cabelo, que a babosa normalmente dá, enfim. É aí, você tem que balancear isso, porque é mais ou menos o mesmo esquema de você almoçar fora todos os dias. Você paga mais caro por almoçar fora todos os dias, sendo que você poderia fazer comida em casa. Sabe? Uma coisa assim? Em casa, você pagaria menos pela comida, mas, às vezes, você não tem tempo de fazer a comida em casa, então você come fora. Comer fora, né? O potinho aqui certinho já, a babosa extraída, e a folha de babosa, né? Pra você cuidar em casa do pé de babosa, pra você extrair o gel, enfim. Toda essa questão. Então, eu acho que é uma opção prática, pra quem não tem tempo, não pode ter uma babosa em casa, às vezes mora em apartamento, não quer ter esse trabalho. Eu acho bem bacana. Eu não vi o preço desse produto. Me desculpa, eu vou pegar o celular aqui pra ver o preço. Esse produto aqui, ele tá saindo por R$21,90 na loja Dermabox. Se você tiver interesse em comprar, eu tenho cupom de desconto lá na loja Dermabox, inclusive eles me mandaram também essa manteiga aqui de babosa e oliva, que eu gostei bastante. Mas o sumo, ele tá R$21,90. Eu acho caro por esse produto, porque, enfim, se você tiver a babosa em casa, vai sair muito mais barato pra você fazer esse tipo de misturinha. Mas ele é mais prático, né? Do que você fazer em casa. Eu só fico preocupada com todos esses conservantes e tal. Eu acredito que esses conservantes e tudo mais, eles não tiraram o efeito hidratante do extrato de babosa, porque eu senti realmente que hidratou meu cabelo. O cabelo fica muito macio. Hoje eu tô usando esses dois aqui. Eu usei no banho. E é muito fácil de misturar ele. Enfim, fica uma mistura bem emoliente. Só não indico você utilizar com uma máscara de reconstrução. Então, no meu caso, não deu certo. Não foi uma boa experiência. Na verdade, foi desperdiçar produto, porque ele não fez nada pelo meu cabelo. Não deu emoliência. Mas se você tiver interesse, eu acho bacana pra misturar em máscaras nutritivas, máscaras de hidratação. Que foi assim que deu certo pra mim. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, hein, de deixar o seu like aqui pra mim. Se inscreva no canal e me deixa um comentário também do que você achou desse produto. Se você concorda comigo, se você discorda, vamos bater papo aí e trocar ideia. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchauzinho!